Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal pra você, desejando aí nesse dia de hoje um dia abençoado, com muita prosperidade, que você de repente tenha muita fé em Deus, somente Deus pode mudar várias situações, eu sou grato a mais um dia de vida. Tá aqui o nosso pipa que nós vamos empenar na melhor oportunidade, agradecendo aí a Deus pela recuperação do Iurinho, deixa eu colocar esse pipa aqui, agradecendo a Deus pela recuperação do Iurinho, o Iurinho fez uma cirurgia, perdeu a vesícula com apenas 12 aninhos gente, mas graças a Deus foi tudo bem, Deus foi maravilhoso, cuidou grandemente do Iurinho e nós estamos aí, na paz para dias melhores. Um abraço a todos, valeu!